Camuto continua aqui comigo, agora a gente traz a repercussão sobre o voto de ontem do ministro Cristiano Zanin no STF Ainda repercute muito, ele irritou grupos de esquerda e direita vibrou com grata surpresa no Supremo Tribunal Federal Reportagem da Kátia Seabra e do César Feitosa com esse recorte Grupos de troca de mensagens de políticos do PT e de esquerda entraram em polvorosa Desde ontem, hoje também, segundo relatos feitos aí à Folha de São Paulo Outro integrante da cúpula do partido falou ali que Lula tem um histórico de erros nas indicações para a corte Mas destacou-se ainda cedo para uma conclusão sobre o desempenho de Zanin com base nas recentes votações Será mesmo, Sakamoto? Aproveito para te perguntar, você escreveu também sobre a expectativa para a próxima vaga Rosa Weber tem votado mais em direção, tem um voto mais trabalhista, digamos assim, do trabalhador E essa substituição é importante, né? Uma mulher e tem outras questões também que precisam ser levadas em conta E me parece que Lula levou apenas o aspecto pessoal, né? Para a primeira escolha dele agora nesse novo mandato É, Diego, não é por falta de aviso, né? Todo mundo havia avisado, né? Que Lula estava escolhendo o Zanin por conta da questão do posicionamento dele com relação à criminalização da política Com relação à Lava Jato, né? Exatamente por conta de uma experiência pessoal negativa envolvendo o ex-presidente O ex-presidente não queria mais criminalização da política E aí falou, não, o Zanin tem esse posicionamento, vamos lá Só que pouco se conhecia do Zanin com relação aos outros posicionamentos, né? E houve até um indicativo, no momento das sabatinas, com os senadores, né? Houve muito beijamão do Zanin com os senadores da oposição que saíram muito impressionados com ele O que foi, eu até brinquei, né? Olha, tá avisando, tá se direcionando aí Que ele vai ter um posicionamento conservador em muitos aspectos As votações, não dá pra dizer que todas as votações que ele fez teve posicionamento conservador Teve algumas que marcaram especialmente Uma delas foi essa questão do furto de... Ele ignorou o princípio da insignificância, houve um furto Uma pessoa tinha furtado pela... já é reincidente Eram duas pessoas, uma delas é reincidente Tinha furtado um macaco velho de carro, dois pedaços de plástico Dois tamborzinhos de plástico pequeno e meio litro de óleo diesel Falaram que era cem reais, não sei se é certo, a menos que isso, né? E aí o pessoal colocou... ele foi condenado a dois anos, mais de dois anos de cadeia Em regime semiaberto E aí chegou no Zanin, né? Então o Zanin, ele falou, não, a jurisprudência da STF é essa, vamos manter Só que, poxa vida, gente, manter uma pessoa na cadeia é muito mais caro do que tudo isso Sei lá, bota, obriga a pessoa a fazer um curso profissionalizante, alguma coisa assim Não, o Zanin acabou confirmando Teve um outro caso de homotransfobia Que ele foi o único voto no momento em que estava... O resto da corte equiparou o crime de homotransfobia ao crime de injúria racial Permitindo que indivíduos sejam punidos por conta de ataques Ele falou, não, por uma questão processual Eu concordo com a questão, mas uma questão processual Eu não vou votar, votou contra Foi 9 a 1, inclusive até o Nunes Marques Indicado por Bolsonaro, votou a favor e ele contra E agora a questão da maconha Da descriminalização da maconha Que ele se colocou de forma contrária, né? Então, ele tinha votado a favor De um caso também Na qual o Alexandre de Moraes era o relator Que era a questão da remoção de pessoas Em situação de rua Remoção forçada Ele votou contra a remoção forçada Então, verdade, seja dita Não é que todas as pautas ele está votando a favor Ele votou de forma contrária Mas essas pautas, essas três E mais a questão da permissão do escritório De advocacia Que tiver parentes de um juiz Trabalhando lá, esse escritório O juiz poder julgar casos Também impressionou negativamente A esquerda e os progressistas Falou assim, poxa, que coisa E aí ele tem sido bastante criticado E Lula tem sido bastante criticado Por essa decisão E aí aumentou, é claro A pressão sobre Lula Para indicar alguém Diferente Agora Na segunda vaga Que deve ser aberta No mês que vem Com a aposentadoria de Rosa Weber E aí Só conectando com a reportagem Que eu tinha Que eu apurei, né? Eu conversei, Diego Com ministros do TST Procuradores do trabalho Advogados trabalhistas Sindicalistas Constitucionalistas Falei com gente do Supremo Tudo O pessoal pediu em off Até porque houve muita crítica A ministros do Supremo Né? E o que que acontece Eles colocaram da seguinte forma Olha, a Rosa Weber Junto com o Edson Fachin São os dois Que tem as decisões Majoritariamente Pro trabalhador Em casos trabalhistas A 71% Segundo uma análise Do consultor jurídico Os demais Os nove demais Que atuaram no ano passado Oito deles Tinha mais de 80% Dos casos Favorável Pro empresa Dos ministros do Supremo Segundo essa avaliação Do consultor jurídico Então, muita gente Vê a ministra Rosa Como a ministra mais Sensível A questão dos trabalhadores A questões sociais E eles acham Que se o Lula Não indicar Alguém Com o mesmo ponto de vista Assim, agora Você vai ter Uma ida Um aumento Da Do posicionamento Do Supremo Pro empresa Em casos trabalhistas O que é muito complicado Por um presidente Que era sindicalista E que prometeu Rever Os exageros Da reforma trabalhista Durante a campanha eleitoral E aí o que acontece É o seguinte E aí você tem Uma campanha Para que o próximo nome Seja que seja indicado Seja alguém Da justiça do trabalho Ou do poder judiciário Do trabalho Advogado Procurador Magistrado Ou melhor ainda Advogada Procuradora E magistrada Que o pessoal Está pedindo Que seja uma mulher É claro Preferência negra Mas também Que seja uma mulher E desse campo Da justiça Do trabalho É uma questão Importante Diego Não é uma questão Total Uma questão Aberta O próprio presidente Jair Bolsonaro Sabia que isso Era importante Quase indicou Ives Gandra Martins Filho Que tem um posicionamento Pro empresa Mas era da área Trabalhista Mas sim O Supremo Precisa ter alguém Com esse olhar Né E para garantir O mínimo de pluralidade E para que seja garantido Também É determinado Seja levantado Nas votações Determinados pontos Relacionados a direitos De todos os nossos Trabalhadores Vamos ver como O Lula vai se manifestar Com isso aí Na questão do Zanin Ele não se importou Foi da cabeça dele E foi E indicou E agora vai ser criticado Se o Zanin Continuar com Umas votações Que são Contrárias A base do Lula Vamos ver agora Com relação A questão trabalhista Como é que fica Bom Vamos ver se ele Leva em consideração As críticas Que foram muitas Realmente De apoiadores De pessoas Que apoiam Apoiaram o Lula Mas é claro Não Não são fãs Não é um fã clube Essas pessoas Também criticam Quando acreditam Que ele é E é importante Que haja essas críticas Também Muitas vezes A gente percebe Que alguns políticos Sobem no pedestal Sakamoto De acharem que Eles são os donos Da razão E quando a gente Fala de Lula Que é um cara Que já foi Eleito presidente Da república Três vezes Tem todo esse histórico É difícil ele achar Alguém que Até a gente falou Já sobre isso Que o Não o peito Mas que fale com ele De igual para igual Que ele ouça Que ele perceba Alguma possível falha E tente se corrigir Porque quando a gente Se acha invencível Para cair ali Do Cair do salto É mais fácil A gente sabe Que um presidente Da república Tem que levar Em consideração Uma série De elementos Para poder indicar Alguém O próprio Ives Gandra Que na minha opinião Era a preferência Do Bolsonaro Ives Gandra Filho Acabou não indicado Por conta Exatamente Das necessidades De composição De composição Do Bolsonaro Tudo isso mais Só que é o seguinte A questão do Lula A questão da indicação De ministro do Supremo É muito importante Porque o Supremo Ele é Não apenas O guardião Da constituição Mas aí eu concordo Inclusive com o diretor-geral Da polícia federal Eu sempre tive Uma série de críticas A Alexandre de Moraes Eu vou ler Nos meus textos Tem um milhão de críticas Em relação ao posicionamento Mas o Alexandre de Moraes É fundamental Para a manutenção Da democracia no Brasil O Supremo Foi fundamental Para a manutenção Da democracia no Brasil Quando o poder executivo Comandado por Bolsonaro E quando o poder legislativo Que tinha à frente Como principal nome O próprio Arthur Lira Até o ano passado Era Estava fazendo dobradinha E fazendo vistas grossas Para uma fermentação De um processo golpista Que acabou Explodindo Em 8 de janeiro O Supremo Foi fundamental nisso Então o que acontece O futuro do Supremo E a composição do Supremo São fundamentais A gente vê nos Estados Unidos Joe Biden ganhou Mas o Trump Conseguiu mudar Uma composição do Supremo De uma forma medieval Sabe? Que está tendo mudanças bizarras Retrocessos muito tristes Assim Então exatamente O Lula tem que estar de olho Que importa sim É claro A não criminalização da política Mas também importa A qualidade de vida De trabalhadores Importa a qualidade de vida Do meio ambiente Importa a qualidade de vida Dos direitos humanos É cedo Para dizer que Essa vai ser a posição Do Zenin Em todos esses anos Assim É cedo Mas o fato É que a gente precisa De pessoas publicamente Comprometidas Com a qualidade de vida Dessa das futuras gerações Da geração de trabalhadores Atual e da futura Então Que Lula Na verdade Ouça Bastante Escute Bastante Para tentar entender Que quando o pessoal Está pedindo Determinado perfil Não é simplesmente Capricho Mas é O pessoal Pensando Nessa e nas futuras gerações É que serão muitas Aí